Jell-O Beats, holla at me! Autoriza o árbitro. Começa o jogo. São os primeiros movimentos. Tornal do César Coelho. Sisman Martiniak. Polonês. Fala, repete aí. Sisman Martiniak. O Atro tem 36 anos, é calmo, tranquilo. É uma responsabilidade muito grande, porque é um jogão, né? Um jogão. Todo mundo espera. A inversão pela esquerda. E não fez errado não, casa. Você que tantas vezes fez isso. Ela chegou e deu um tapa para tirar do goleiro. Então, eu achei, assim, ao vivo ali, que ele tentou fazer com que o goleiro fizesse o pênalti. Bola tocada para trás. Bola tocada para trás. Aí vem o cruzamento. Aí vem o cruzamento. Aí, Luan. Três em cima dele. Voltou na frente e aí ficou difícil. Olha a bomba! Defesa espetacular. Lance cara a cara. Ele teve frieza. Esperou a definição. E foi muito bem para pegar aquela bola. Tentando a jogada lá pela direita. Tem a chance! Arrugou! 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 Gol! Do Grêmio! Ele só teve o trabalho de dar um tapa na bola. Olha onde ele foi buscar. Ah, Galvão. Não foi só o trabalho de bater o pé na bola, hein? Galvão, enquanto achavam que a jogada tinha terminado, tinha um espaço ali, um olhou para o outro, não tem risco nenhum. Entrou no meio dos dois e bateu no gol. Ele tem uma agressividade impressionante. Ele ama fazer gols. Mas nem o mais otimista torcedor poderia imaginar. Começo com você, Casagrande. Parece sonho. Parece sonho. Quebra qualquer esquema que uma equipe tenha preparado para jogar. Veio para jogar fechadinho, segurar o resultado. O jogo é outro. Vai ter que sair para o jogo. E esse gol me lembrou muito aquele gol do Palinha. Na final de 77. Corinthians e Ponte Preta. Um gol muito parecido. Aí, Luan. Saída aqui pela direita. Cruzamento por baixo. Aí, Luan. Limpou, bateu. Jogou para fora, foi direto pela linha de fundo. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Brama, onde tem Brama, tem jogo. Lançamento na frente. Mais atrás. Aí, Luan. Olha só que belíssima jogada. Aí, é perigo. Tocou no cruzamento. É escanteio. O lançamento é para ele. A bola saiu e é lateral. Bateu para a frente. Usou o corpo, protegeu. Para cima da marcação. Falta nele. E cartão amarelo. Fez falta por trás. Eu não quero saber. Mete o cartão amarelo, Arnaldo. E essa foi bem clara. Não tinha que fazer isso. Fez, tomou amarelo. A ponta o setor de campo. A ponta o setor de campo. No primeiro tempo. Voltamos já. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Resultado é de apenas 1 a 0. Consulta o relógio. Disparo, cronômetro. Reinício de jogo em seu segundo tempo. 45 minutos. Nós temos ainda muito futebol pela frente. 45 minutos e mais o tempo de acréscimo que assim determinar o senhor Néstor Pitana. O árbitro argentino. Sai jogando. Olhou. Pensou. Judiar da bola. Aí, Luan. De qualquer maneira, chegou por lá. E o juiz vai ter que... O jogo está ficando quente. O árbitro tem que mostrar autoridade. A posição é legal. O lance é perigoso. Vai partir sozinho. Insiste na jogada. Marcado por dois. Já abriu o espaço. Ninguém avisou que tinha ladrão ali. Aí o Fernandinho. Usou o corpo. Protegeu. Aí o lançamento. Para cima da marcação. Não faz o lançamento. E olha o contra-ataque. Leva perigo. Limpou o lance. Bonito. É hora de bater para o gol. Perna esquerda. Bateu para o gol. Bateu para o gol. Olha o gol. Olha o cruzamento. Olha o toque de cabeça. Bateu. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. 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 Aplausos Sai jogando E acabou cometendo a falta Olha, ele expulsou E o detalhe é o posicionamento do árbitro Aproxima da jogada Marcou a falta corretamente Uma entrada muito dura E o cartão muito bem aplicado Meteu para a linha de lado e lateral Três em cima dele Botou na frente e aí ficou difícil Lá vem cruzamento Bola para a área Bateu Daí é o perigo Arrugou 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 Gol É, arruma o corpo muito rápido Decide o que vai fazer muito rápido Eu acho que essa está sendo a diferença Nos outros jogadores que existem por aí A decisão dele do que fazer é muito mais rápida que a dos outros Por isso que ele faz gol toda hora O jogo vai ficando mais dramático O jogo vai pegar fogo agora E o resultado, eu repito Favorece A equipe Olha só que belíssima jogada Falta em cima dele A abertura é boa A abertura é boa O toque mais atrás Botou na frente A inversão pela esquerda A inversão pela esquerda A inversão pela esquerda Botou na frente A posição é legal Ao mundo A bala é boa A multiplying A loa Bola batida para a frente de qualquer maneira Não quer saber de brincadeira, meteu para a frente Final de partida Vamos fazer o seguinte, vamos rever todos os lances Vamos rever todos os gols A inversão pela esquerda Olhou, pensou Botou na frente Aí Luan Olha só que belíssima jogada Cruzamento A bola vai direto para fora Lembrando sempre que amanhã 15 para as 4 da tarde, horário oficial de Brasília Barcelona e Juventus Grande clássico, grande jogo Para você curtir na Globo E nós estaremos juntos, estaremos juntos aqui Estarei com o mestre Léo Júnior Com o Caio, com o Paulo César E com o Tino Marcos lá Trazendo as emoções juntinho do campo Que privilégio, hein Tá juntinho do campo ali, coladinho atrás do gol Carregou pela esquerda Faz bem o cruzamento Por baixo foi na bola Deu o bote, cortou De forma limpa Para cima da marcação Puxou mais atrás Tome bola para frente Para o lado Para o nariz Estava apontando Cortou 15 minutos e nada mais Ela sai pela linha de lado Três em cima dele Botou na frente Aí ficou difícil Vai partir sozinho Insiste na jogada Marcado por dois Já abriu o espaço Faz o toque Passe errado Pode isso, Arnaldo? Claro que não pode Bola tocada para trás Abertura Tá aí o lance para você, Arnaldo Alguma coisa? Não, um choque normal Não houve nada Falta E agora os jogadores Começam a se irritar muito Com o lado de trás, Arnaldo Não, é que o jogo descambou um pouco O árbitro com essa tranquilidade dele Parece que ele é omisso Em determinados lances Na jogada anterior Houve uma pancada forte E não falou nada E agora houve outra pancada E ele conversa muito Olha só que belíssima jogada Final de jogo A decisão Será nos pênaltis A decisão Será nos pênaltis Bateu é gol Aí o Luan Bateu, bateu é gol Bateu é gol Na trave Na trave Bateu é gol Explodiu em cima do goleiro Vamos ver a cobrança Bateu é gol Bateu é gol I put the team on my back I do it all for the family Everyone that nigga rap Nobody ever gon' challenge me Starting my week on a Sunday If then they can make it in one day I just been ready to take off Waiting my turn on the runway Never be turning around Never be turning around Ay Never be slowing it down Never be slowing it down Ay I keep on